Música Campeonato Nacional Júnior Fêmea Patrono Ray Down Júnior Fêmea Championship Sponsor Ray Down Primeiro lugar na sétima categoria Júnior Fêmea de número 42 First place Júnior Fêmea número 42 Júnior Fêmea Júnior Fêmea Segundo lugar na sétima categoria Júnior Fêmea de número 41 Second place Júnior Fêmea número 41 Música 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 Radaxa Arábico, número 50 Número 50 Filha de Altino E Yasmin HVM Criador e expositor Silvio Barbosa Neto Rancho Arábico, Nova Lima, Minas Gerais Apresentada por Dejair e Halter Kreni Música 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 Unanimous Decision, Scoel Veraz D, número 53, número 53, filha de Veraz Enxamira El Riad, criadora e expositora Ana Carolina Damião Tinoco, Aras, Darambu, Tucatu, São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto